Bem-vindos à Ideias em Instante, espaço deste canal onde semanalmente lhe damos a conhecer os livros e autores que marcam a nossa atualidade. Esta semana vamos falar da importância de saber gerir a sua vida profissional. No momento em que o desemprego atinge níveis preocupantes e em que o temor de poder perder o emprego atinge a maioria da população, vamos tentar entender quais são os pontos fulcrais para mantermos e construirmos a nossa carreira dentro de uma organização. A nossa convidada de hoje é Maria Duarte Belo, especialista em Coaching e em Comunicação e autora de 50 Segredos de Coaching para Portugueses. Maria, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui hoje e eu começo exatamente por perguntar, enfim, aqui pegando no título do seu livro, 50 Segredos de Coaching para Portugueses, o porquê desta ressalva para portugueses. Qual é a diferença dos 50 Segredos de Coaching para um cidadão internacional ou para um português? Existe alguma diferença? Existe, existe. Os portugueses têm um modo de trabalhar diferente dos outros países. E como é que nós observamos isso? Indo a outros sítios, contatando com outros profissionais, com outras origens. Mesmo em Portugal, nas empresas multinacionais, ou seja, onde há todas as nacionalidades, há por vezes um choque entre a maneira de atuar, de agir, de trabalhar, entre os portugueses e os outros profissionais. Mas qual é o maior fator de diferenciação? Isto é, os latinos, entre aspas, como somos conhecidos, o que é que temos a mais e o que é que temos a menos? O que nos projeca na nossa vida de trabalho? Muitas vezes, bem, há uma questão logo que é fundamental, que é a pontualidade, o saber estar e dirigir numa reunião, ir direto ao assunto, não perder tempo com coisas laterais que não interessam nada. Mas não, nós gostamos de todo fazer esse redor, todo, e deixamos para os 5 minutos últimos da reunião a grande decisão. E isso às vezes gera muitos conflitos com CEOs que têm outra origem, outra formação, e muitas vezes os projetos não avançam, têm ali um entrave. Não é porque o projeto seja difícil, mas pelo próprio comportamento e o não perceber como é que as pessoas se comportam. Muito bem, também sei que é professora, não acha que esse ensinamento poderá começar na escola? Quer dizer, estamos a falar não só de uma forma de estar, mas também, quer dizer, tudo na vida se aprende, não é? Como a professora dizia. Não acredita que nas faculdades é feito alguma coisa, no seu caso específico, na Faculdade de Comunicação Social? Eu creio que cada professor deveria ser também um formador, não é? Principalmente nas idades em que os alunos estão na faculdade, mas isso deveria começar desde logo o nascimento, não é? Mas aquilo com que nós nos deparamos é com educações já muito diferentes umas das outras. E deparamos com aquele aluno que até vem de uma origem socioeconómica, nós podemos dizer baixa, e que quer aprender, que percebe que está ali uma pessoa que lhe pode dar uma ajuda fundamental. E com grande pena minha, às vezes há pessoas que aquilo não é uma tão grande novidade, em casa até têm muito acesso à literatura, pois os pais têm licenciaturas, e deixam aquilo passar um bocadinho ao largo. E então há, na faculdade, assiste-se realmente a essa coexistência, mas que já tem a ver, antes da formação escolar, com a formação em casa, no período da adolescência, não é? Vamos então ao que interessa também aqui, que os nossos telespectadores lá em casa querem com toda a certeza saber, é o que é que podemos fazer para manter o nosso emprego, e sobretudo para não sermos demitidos, como é que nos podemos tornar, ao fim e ao cabo, indispensáveis numa organização? Será que pode-nos responder somariamente, Maria? Acho que sim, acho que estarmos permanentemente atualizados, aprendermos uma qualificação que mais ninguém tem, tornar-nos indispensáveis é saber algo que os outros não sabem todos. E portanto, ou seja, a qualificação permanente, não estagnar, não dizer, não, eu já sei isto, portanto, estou confortável. O confortável é bom, mas também é mau, porque o confortável deixa-nos sem a tal motivação para querer saber mais. E como diz a Mafalda muito bem, nós temos que estar sempre a evoluir, temos que aprender e evoluir. Não é aprender, ok, eu já sei e agora fico aqui, não preciso de saber mais nada. E eu acho que um dos grandes segredos mesmo é a qualificação, a nossa qualificação, progredirmos sempre e saber que isso não vai acabar. E o que é que tem, enfim, das pesquisas que faz e também está no terreno, como especialista de coaching que é, qual é que é o maior problema que considera que os quadros superiores, por exemplo, que têm dentro do nosso universo empresarial? Ao contrário daquilo que nós pensamos que serão os quadros médios que têm muito receio em perder o seu trabalho, o seu emprego, nós vemos que hoje os quadros de topo têm muito mais receio do que os outros intermédios. Porque estão... Quanto mais alto é... Mais alto. O maior é queda, quanto mais alto é o lugar, o maior é queda. Porque têm uma enorme responsabilidade, respondem pelos resultados, mas não são só os resultados deles, são os resultados de uma série de gente. Portanto, eu creio que a pressão hoje nos CEOs, nos CFOs, nos quadros de topo é enorme. As pessoas estão sujeitas a muitas pressões. E creio que aí, ou seja, a compatibilização de um certo equilíbrio, de ver que o resultado é importante, mas também saber como se vai buscar o resultado. É tão interessante verificar, e no outro dia tive um desses exemplos, e é um quadro superior, neste caso até é uma mulher, que me dizia, como é que eu motivo a minha equipa? Ora bem, nós pensamos com uma questão destas, nós pensamos, mas isto é o beabá, nós todos nos temos que motivar. Porquê esta grande questão? É porque eu preciso ainda de motivar mais. Como é que aquilo que eu digo lhes chega ao coração? Já não chega a dizer, nós temos em risco os nossos empregos. Porque isso eles já sabem. Como é que eu chego ainda mais longe? Portanto, isto é a grande questão de um quadro de topo, e que nós temos que estar presentes para orientar. Mas, Mafalda, primeiro que tudo, essa é a dúvida daquela pessoa, daquele quadro de topo. Claro, que ocupa o determinado lado. Portanto, e que depois transpõe naturalmente essas inseguranças para o resto. Maria, como é que funciona um pouco a interligação e as relações interpersonais? Falo, por exemplo, o chamado networking. Que não é nenhum palavrão, apesar de muitas vezes o próprio lobbying. Nós muitas vezes associamos isso a alguma coisa escondida. Como é que encara isto? No mundo do coaching, como é que funciona o networking? Imagina, eu conheço o diretor, eu conheço o chefe. Como é que isto funciona? Na sua experiência. Isto é válido? Num momento de crise não é assim tão válido? Porque se as pessoas não querem ter pessoas tão próximas perto, como é que funciona esta dinâmica? As pessoas precisam ter uma reta guarda segura. E o coaching, o verdadeiro coaching, o coach deve ser uma pessoa que está atrás, que orienta, que suporta, que apoia, mas que tem precisamente uma das grandes características é o sigilo. Mas aí está a falar de uma questão de confiança. De confiança. Absoluta, mas isto claro, um bocadinho mão direita, não é? Ou mão esquerda, ambas. Aqui a questão vai um bocadinho mais além. Isto é, um diretor contrata alguém que já é conhecido, que é amigo da mulher, do que for, enfim, que já tem alguma confiança, mas ao mesmo tempo também acaba por ter, acaba por gerar ali alguma intimidade, que poderá não ser tão benéfica. Isto acontece ou não? Eu não sei se isto é verdade. Não, 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 eu creio que aconteça. Eu não vejo grande mal, porque é assim, isto é muito pequeno. As pessoas geralmente conhecem-se todas ou alguém conhece. É natural que nós, que se receba um pedido, conhecesse alguém que seja bom nisto. É muito natural isto. E nós realmente vamos a correr a nossa rede de contactos. E o recomendo a alguém. Isto é... Mas isso é chamado a cunha, na sua designação? Não é nada, não é nada, cunha. Isso é uma referência? É uma referência. E há sempre aquela coisa, se a pessoa não for boa, estás à vontade para dizer, não interessa? Mas é, aquilo que nós recebemos é, conhece-se alguém que seja bom nisto. Eu creio que não tem absolutamente mal nenhum recomendar uma pessoa que trabalhou connosco, porque essa nós conhecemos. Que trabalhou connosco, que nós conhecemos o seu trabalho, mas é que até podemos não ter relacionamento nenhum. É apenas uma recomendação. Não é sequer uma cunha. E uma fala, nós mais facilmente vamos buscar pessoas para trabalhar connosco, que conhecemos, porque já se gerou a tal confiança, do que um desconhecido que aparece, que pode ser igualmente bom. O que eu digo é que facilita. E hoje em dia nós queremos sempre, temos muita pressa para tudo. Menos para refletir, mas somos obrigados a agir muito rapidamente. Mudando um pouco de assunto, num quadro médio, por exemplo, uma das ferramentas que também revela aqui, um quadro médio, o que é que deve fazer? Deve ser assertivo, com certeza, no que faz, mas que outros fatores é que deve ter sempre em mente? Um quadro médio e uma empresa. Começámos no top, agora vamos um bocadinho à classe média. Um equilíbrio, um bom senso. O bom senso, eu costumo dizer, se nós conseguíssemos ter comprimidos de bom senso na farmácia, de certeza que era um topo de sucessos. Há uma enorme falta de bom senso. As pessoas, o quadro médio tem uma função complicadíssima. tem que agradar acima, mas também tem a sua equipa que gera em baixo e que também tem que responder perante ela. Portanto, há uma dualidade de o que é que eu faço enquanto chefe desta equipa, porque é mesmo o chefe de uma equipa, e o que é que eu respondo perante o meu diretor. Portanto, eu considero que será a situação média, digamos assim, a mais difícil de equilibrar. É o equilíbrio e o bom senso. Mas isto está muito. Neste momento, enfim, temos um desemprego tão elevado. Estamos aqui a discutir um bocadinho estratégias de coaching. Mas imagina um quadro médio fantástico, mas que a empresa está a reduzir o pessoal. O que é que acha que essas pessoas devem trazer para cima da mesa, enfim, na hora de mostrarem aquilo que valem? Não ter medo. Não ter receio. Muitas vezes as pessoas pensam, ah, não, não vou dizer isto porque podem carar mal. Eu creio que nessa altura a pessoa tem que pôr as garras de fora, tem que mostrar o que vale e não ter medo. Porque o medo afasta todo e qualquer potencial de talento. Portanto, é mostrar mesmo aquilo que se vale. Maria, outra questão agora também relacionada, enfim, com a nossa situação internacional e com o facto de termos medidas da Troika aqui, que temos que cumprir, independentemente de termos um novo primeiro-ministro. O que é que tem alguma palavra a dizer aos funcionários públicos? Que, além do mais, não tem o rótulo de terem pouca atitude, muitas vezes, ou terem pouca iniciativa. O que é que tem a dizer a esses funcionários públicos? Não desistir. Nós não desistimos. Mas quando diz não desistir, é procurar alternativas, bater dentro da mesma tecla? O não desistir tem muito a ver com... Nós estamos a esquecermos aqui de um fator muito importante, que tem a ver com a personalidade da pessoa. Muitas vezes a pessoa já desistiu por dentro. Mas quando nós podemos dizer, não desista, procure aquilo em que é bom. E isso tanto vale para a função pública como para o privado. Não desista, não desanime. Ou seja, eu acho que o desânimo, esse sim é provocador do marasmo, da não produtividade e o desistir também. Quantas pessoas vão todos os dias trabalhar? Porque é preciso. Mas não os encanta. E realmente há uma frase muito conhecida, se nós conseguirmos trabalhar naquilo que para nós é o que gostamos, não vamos ter um dia de trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria, por ter partilhado conosco estes ensinamentos. E com estas pertinentes dicas sobre coaching, chegamos hoje ao final da Ideias Instante. Não se esqueça que pode sempre contribuir, afinal este programa é feito para si. Por isso não se esqueça de enviar as suas dicas para mafalda.avelar.economico.pt Terei em conta com certeza as suas sugestões e na próxima sessão da Ideias Instante. Cá estaremos também a comentá-las. Obrigada e até lá.